Salve galera do canal, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, Eduardo. Hoje trazendo aqui mais um vídeo de dicas automotivas. Hoje falando um pouco, tirando a dúvida aqui do inscrito, que é dúvida de muitos aí, porque eu não vejo todos os comentários, em relação a motor pipocando e perdendo a aceleração, beleza? Vamos ver a dúvida dele aqui? O Adair Soares dos Santos, ele pergunta, ele pergunta, boa noite amigo, meu Gol G5 2008, 2009, já fiz tudo, troquei tudo e ele fica pipocando e fraco. E não dá aceleração, me ajuda aí para resolver? Bom, vamos lá. Geralmente eu preciso saber o tudo, que tudo foi esse que você fala. Porque assim, tem muita gente que só se atenta à parte de injeção e o básico. E que eu já falei em outros vídeos, quando o carro está falhando, pipocando, sem aceleração, fraco, o pessoal vai em cima de cabo, velho e bobina, beleza? Passa o scanner, faz as leituras, mas não encontra nada. Aí vai logo em cima de cabo, velho e bobina. Trocou, às vezes, naquele momento ele fica bom durante dois minutinhos, um dia, depois volta o mesmo problema ou até na mesma hora. Bom, o que é que ocorre quando o carro está dessa maneira? O que é que pode também ocasionar esse defeito? Quando não é um defeito de mecânica, que o scanner não pega, que tem muita gente, tem muito mecânico, se prende muita parte de injeção, sensores, sensores e atuadores, bicos e injetores, mas não se atenta à parte mecânica, né? À parte de compressão, de vedação de válvula, medir compressão de cilindro, né? Com a ferramenta, retira a vela fora, coloco um reloginho aqui que ele tem uma ponta nele, e mede, dá um solo lá dentro e mede, para ver como é que está a compressão do motor. Beleza, mas mediu aí, está ok a compressão, não tem chicote cortado, torado no meio, não há problema de elétrica, mas o carro continua falhando, perdendo a aceleração. E no scanner não pega nada. Sabe por que na linha G5, no Gol, no A111, você não pega uma falha, um código de falha no scanner? Porque o sistema, muitas vezes, o problema pode ser isso aqui, não é que ele vai ser. O problema pode estar na pressão da linha de combustível. Pode ser a bomba de combustível, ou pode ser essa pecinha aqui. Beleza? O regulador de pressão fica lá dentro da bomba de combustível, que eu mostrei a troca no vídeo anterior a esse. Que você pode clicar aqui do lado e você vai ver. Beleza? Onde eu apontei aqui agora. Essa peça aqui, ela faz o controle da pressão do combustível. Você vai ver lá no vídeo anterior onde eu fiz a troca dela. Essa é a velha. A nova já está dentro do tanque. Eu comprei, encontrei ela aí, Bosch, né? Porque tem ela da DS. A referência da Bosch é essa aqui, F000DR022221. Beleza? Então essa é a referência dela. Beleza? Está até aqui do lado. Aí vocês podem ver aí a referência dela. Beleza? Então, essa peça aqui é diferente de antigamente. Antigamente os carros, ela vinha aqui de lado, aqui na flauta. Beleza? E tinha uma tomada de vácuo que ia no coletor. Que aí ela se regulava pelo vácuo do motor. Motor AP, se não me engano, tinha os motor AP. Aqueles que já tinham quatro bicos de injetores, eles têm. E alguns outros carros também. Então essa peça aqui é responsável por muitos dos problemas. Como identifica, Eduardo, que ela está ruim? Você identifica ela, ela já dá sinais, por exemplo, na primeira partida. O meu Voyage, ele estava falhando na primeira partida. Eu ligava a chave, dava a primeira partida e ele ficava tremendo durante uns 10 a 15 segundos, no máximo 20 segundos, depois normalizava. Como foi que eu matei ela sem ter um manômetro? Porque para condenar essa peça, tem que medir a pressão de combustível no tanque. Outro defeito que ela faz também é fazer cair a pressão da linha de combustível quando o carro fica parado. Porque quando você, o carro está funcionando e você desliga e daqui a duas horas ou no outro dia vai funcionar o carro, a pressão de combustível tem que estar em ok. Não pode baixar a pressão aqui, ou seja, ela também mantém a pressão da linha de combustível. Se a pressão cair, então a bomba de combustível vai ter que injetar mais combustível para poder ter mais pressão aqui para os bicos injetarem a quantidade de combustível correto, principalmente para a primeira partida que o motor do carro acelera. Então é exigido mais combustível. Por isso que não se roda, não se deve tirar a válvula termostática porque o central vai entender que o carro está sempre frio e injeta mais combustível e o carro gasta mais. Beleza? Esse assunto para o outro vídeo. Bom, aí o que acontece? Se encontra o defeito, o diagnóstico através do manômetro. Medir a pressão, liga o carro, desliga, deixa lá o manômetro e vê se ele vai baixar a pressão. Se baixar a pressão pode ser essa peça. Beleza? Tem dois testes que se faz com o manômetro. É pressão e vazão. Beleza? Para poder se chegar se é essa peça ou se é a bomba de combustível. Beleza? Se a bomba de combustível não está oferecendo vazão então é ela. Já a pressão, essa peça é quem controla a pressão do sistema. Beleza? Não tenho pressão mas tenho vazão. Pode ser ela. Tenho vazão mas não tenho a pressão. Principalmente depois que eu desligo o carro o carro perde pressão na primeira parte e ele vai falhar. Beleza? E também ela pode fazer isso. O carro ficar falhando, pipocando porque se ela der defeito tem muita gente que dá uma porrada aqui bate aqui para machucar ela para dentro. Isso é errado. não faça isso porque você pode estar colocando empurrando mais a mola para dentro vai aumentar a pressão mas ela vai trabalhar com a pressão inadequada. Ela já vem calculada para 4,2 barra de pressão. Se você bater aqui e for machucar para dentro você pode fazer com que essa mola prenda tanto e aumentar a pressão aí e estourar alguma mangueira de combustível. Principalmente se o seu carro for um carrinho que já tiver uma certa idade feito o meu. É um carro conservado mas já tem uma certa idade. Beleza? Beleza? Mas Eduardo você não tem manômetro como foi que você descobriu? Eu descobri da seguinte maneira eu vou mostrar aqui a vocês. Beleza? O que é que ocorre para eu ter matado que era essa peça? Se toda vez que eu ligava o carro de primeira partida liguei aqui e dava na partida o carro ficava trepidando durante uns 10, 15 segundos como eu falei. Aí o que é que acontece? Eu saí olhando o cabo vela olhei de tudo olhei de escândalo e não apresentava falha nem nada. Aí foi quando eu lembrei que tem a questão da bomba de combustível foi o que eu fiz depois de uns dias toda vez que eu fui ligar de manhã eu liguei a ignição desliguei inseri a chave de novo liguei de novo e desliguei três vezes lembrando que você deve retirar a chave do contato e colocar de novo para a bomba armar aí nisso que acontece a bomba arma aí ela vai injetar mais combustível isso o carro frio aí eu dei na partida quando eu dei na partida o carro pegou normal e fiz isso durante uns três dias seguidos e o defeito não aparecia quando eu fazia isso de ligar a ignição três vezes aí foi quando eu matei que tinha algum problema ou seja quando eu ligava a ignição três vezes a bomba atuava a bomba preenchia essa pressão de combustível isso porque eu já tenho um conhecimento técnico como eu sou da área sou mecânico então eu já matei que alguém não estava mantendo a pressão de combustível da linha e esse alguém é essa peça aqui beleza? então às vezes a gente se atenta cabo, vela, bobina isso, aquilo, outro mas não se atenta a uma bobagem dessa o scanner não capita ele não tem sensores para alguns carros mais modernos tem ele tem sensores que detectam a pressão de combustível então se a pressão do combustível cai no scanner mostra esse carro não tem e é um sistema bem arcaico bem antigo beleza? os caminhões na linha pesada que eu trabalho eles tem um sensor de pressão que trabalha na bomba de alta pressão que ele manda sinal para a central dizendo a pressão que está na linha de combustível beleza? isso porque os caminhões mais novos já tem uma tecnologia totalmente mais avançada é tudo diferente alguns carros mais novos também beleza? mas se atenta a isso aí não se prenda somente a uma coisa cabo, vela, bobina mas essa peça aqui pode dar problema pode ser a bomba de combustível pode mas para condenar a bomba tem que ter o manômetro beleza? mais uma vez eu quero agradecer a atenção de vocês desejar a vocês fiquem com Deus um forte abraço até o próximo vídeo se Deus quiser valeu, obrigado fui!